A Receita Federal liberou da Malha Fina um lote de declarações do Imposto de Renda relativos aos exercícios de 2008 a 2014. A consulta-relação será liberada nesta sexta-feira às 9 da manhã. Para você saber se teve a declaração liberada, pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, que é o telefone 146. O crédito bancário para mais de 88 mil contribuintes será feito no dia 15 de maio. A Unicamp registrou queda de 30% na quantidade de alunos que cursaram o ensino médio na rede pública entre os matriculados em 2015, ao menor índice dos últimos sete anos. Segundo a comissão responsável pela organização do vestibular, 997 egressos da rede foram matriculados em 2015, contra 1.269 no ano passado. A Unicamp precisa atingir a meta de 50% até 2017, conforme determinação do Conselho Universitário e exigência do Estado. Nesta seleção, a instituição fez algumas mudanças, como aplicação de 90 questões de múltipla escolha e transferência da redação para a segunda etapa. Mas a universidade não associou as alterações aos resultados e afirmou que é cedo para avaliar se a redução verificada é apenas uma oscilação ou se representa alguma modificação na tendência. O risco de colapso no abastecimento da região de Campinas fez a Sabesp liberar nesta semana mais água do sistema Cantareira para os rios do interior. O aumento foi de 1.500 para 2.000 litros por segundo e ficou acima do estipulado na resolução conjunta entre os governos estadual e federal, que fixa metas de retirada dos reservatórios. Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, a maior liberação de água do Cantareira ocorre em função do período crítico. Já a Agência Nacional de Águas informou que caso não seja possível diminuir a retirada de água do Cantareira para o interior nos próximos dias, os governos vão revisar o comunicado conjunto, fixando novos limites. Mais uma vez, a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza foi palco de um acidente de trânsito grave aqui em Campinas. Um homem de 49 anos foi atropelado por três veículos ontem à noite em um trecho que estava sem iluminação. Apenas o último condutor parou para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A CPFL informou que enviou equipes para fazer a manutenção dos postes. Hoje à tarde, um motorista de um caminhão carregado com areia morreu ao capotar o veículo em uma ponte da rodovia Anhanguera. O acidente aconteceu no quilômetro 130 em Limeira. As causas vão ser investigadas. A pista sentido interior chegou a ser bloqueada por alguns minutos. Esses são só mais alguns exemplos da violência do trânsito aqui na nossa cidade. Mas isso não é algo que só acontece aqui na região, não. O Brasil é o quinto país do mundo com mais mortes nas ruas, avenidas e estradas. Para tentar conscientizar sobre os números que crescem cada vez mais, o mês de maio recebe simbolicamente uma cor amarela para chamar justamente a atenção para esse fato. Diversas cidades do país aderiram à campanha. Ruas e rodovias lotadas de veículos, hora contada para chegar a tempo nos compromissos. Vamos resumindo, uma correria só. Cenário que se torna propício para acidentes, principalmente quando o celular entra em cena. Mas será que todo mundo usa o aparelho enquanto dirige? Não. Nunca? Nunca. Nem uma vez? Nem uma vez. Por quê? Porque eu fiz aula na direção defensiva e tem que ter responsabilidade. Tanto que nem fica aqui, fica dentro da bolsa e a bolsa lá atrás. É, mas apesar das respostas negativas, essa mistura é vista aos montes por aí e preocupa as autoridades. Por causa disso, o foco da campanha Maio Amarelo, comandada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, é o uso do celular ao volante. O celular já com todos os aplicativos, com todas as funcionalidades, mensagem de texto, isso é um problema muito sério, porque associa a distração a um ato que é importantíssimo, que requer muita atenção, que é dirigir. Os exemplos são assustadores. Ao gastar 5 segundos para fazer uma ligação, por exemplo, em uma velocidade de 60 km por hora, a pessoa percorre 83 metros às cegas. Para ler ou responder uma mensagem, o perigo é ainda maior. Um estudo realizado por uma universidade americana concluiu que o hábito de checar mensagem de texto enquanto dirige amplia em 400% as chances de acidentes nas vias, situação que piora quando o motorista resolve responder a mensagem. O movimento que traz no nome a cor amarela, com o significado de atenção, será realizada durante todo este mês no Brasil e no exterior, e coordenada entre o poder público e a sociedade civil. Além da divulgação nas rodovias, serão entregues também panfletos aos cidadãos. Além de combater o uso do celular ao volante, os coordenadores lutam ainda contra a alta velocidade e a mistura álcool-direção. Um trânsito mais seguro. Esse é o objetivo da campanha, além, é claro, de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos.